E aí 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 Não, não fala assim com ele não, cara. Não, não fala assim com ele não, cara. Bloqueei a publicação do Code aqui. Que isso? Que isso, cara. Tô te defendendo, Fernando. Ah tá, desculpa, vou desbloquear. Aí, fala aí, Code. Oi. Caramba, Fernando. Que isso, cara? Pra que isso, cara? Pra que essa agressividade, velho? Ah, eu achei que era todo mundo da família agora. Esqueci que o IPC não é. Não, cara. Quando falem tá, quando tá a picar nele, todo mundo? Não, eu vou descontar aquele TK, velho. Que era isso. Ô, Code, se liga nessa op aqui. Que louco. Poxa, é a mesma camisa. É, você tá duplicando o item. Cara, você tá de batom, Code. Que isso, cara? Entra no TS aí, porra. Dá uma K aí, você tá com 13 mil, velho. Dá uma K aqui, velho. Dá uma K aí, os pau no cebo. Não, que red, cara. Tô num TS, brother.